Você lembra desse cara aqui, o Fabrício? Fez o curso de despachantes lá, acho que é a primeira turma E ele ficou na profissão, né? E tá ganhando dinheiro dele aí já tem mais de ano E tá com o escritório montado E tá te convidando pra você ir lá fazer um vídeo com ele Pra ajudar você a vender os cursos aí também Então te aguarda lá, hein, Murilo? Mostrar aqui, Trent, se o cara quiser, é o segmento que mais cresce no mundo Aí, ó, o escritório aí E tal Mexendo o seu acesso aqui, ar-condicionado E só o ouro, né, pai? Estamos trabalhando, hein?